E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho e hoje eu vou dar um guia completo aí da forma correta de realizar flexões Prometo pra vocês que não vai ser como qualquer vídeo que você vê por aí Vou falar desde o posicionamento dos pés até o posicionamento dos dedos da mão E vou começar aí pelo posicionamento dos pés Como eu tô mostrando pra vocês aí, essa mais aberta vai ser menos desafiador pro seu core E quanto mais fechado, mais ele vai exigir uma estabilização dos músculos aí do seu core Reto abdominal, transverso abdominal, oblíquos internos e externos pra manter essa posição E como você quer trabalhar peito e tríceps, membros superiores Você vai deixar o seu peso o mínimo possível nos membros inferiores Agora eu vou falar aí sobre a ativação do core Tô mostrando aí pra vocês aí sem o core contraído O que incorre um risco muito grande de lesão na lombar E agora eu vou mostrar pra vocês aí essa ativação do core e rotação pélvica Que é esse movimento de rotação da sua pélvis realizado pela contração do seu reto abdominal E dos seus hamstrings, que são esses músculos posteriores da sua coxa Muita gente fala como a flexão fechada com o cotovelo bem próximo do corpo sendo a correta E com os cotovelos abertos, a pegada mais aberta como sendo a errada Porém, isso é um engano, do ponto de vista da biomecânica e anatomia humana Esse é um movimento natural do ombro Tanto é que uma das funções do peitoral maior é a adução horizontal Imagine seu ombro aí a 90 graus e você trazendo as suas mãos na frente do seu peito Esse é um movimento que qualquer pessoa sem um histórico de lesões no ombro deve fazer E é um movimento natural Tanto é que você vê muitas pessoas aí, muitos atletas avançados da calistenia realizando esse movimento Pra trabalhar mais o peitoral maior do que o tríceps Porém, você precisa estar atento com relação ao alinhamento das articulações do ombro, cotovelo e punho Então, quanto mais aberto, mais você vai ter que rotacionar o seu punho pra dentro E primeiramente, eu vou falar aí das flexões militares Flexão aí bem fechada, cotovelo raspando a costela E esse exercício ele vai trabalhar essa versão das flexões Vai trabalhar principalmente o seu tríceps Porque permite uma maior amplitude de movimento aí na articulação do cotovelo Vai estar trabalhando também peitoral maior e deltóide anterior Porém, o principal movimento vai estar acontecendo na articulação do cotovelo E o tríceps, uma das principais funções é a extensão de cotovelo E aí, uma versão um pouco mais aberta, com os ombros a 45 graus, mais ou menos Estará trabalhando de igual maneira aí o tríceps e o peitoral Então, se você não quer focar em um ou no outro Eu sugiro que você faça essa versão Porém, se você quer ter uma maior ação do peitoral maior Você quer trabalhar mais peito Você ganha tríceps com mais facilidade Então, você poderia fazer essa versão mais aberta sem problema nenhum Se você não tiver nenhuma lesão no ombro Isso é um movimento natural E vou falar agora da posição da coluna cervical Aí, estou mostrando com a cervical hiperestendida Olhando pra frente Não é a maneira ideal de se fazer Muito menos com a cervical flexionada Você vai querer ficar com a cervical neutra Você vai olhar um pouco mais à frente Do que olhando completamente pra baixo E um bom indicativo da amplitude correta Seria tocar o seu queixo no chão Você pode tocar o seu peito no chão Porém, será uma amplitude efetiva Se você apenas tocar o seu queixo no chão E aí, vou mostrar a posição dos dedos Os dedos bem abertos A palma da mão completamente encostada no chão Não é ideal você se apoiar somente Nessa parte lateral das suas mãos Parte externa Nem nessa parte interna Tente sentir a sua mão firme no chão E agora, o último fator aí Com relação à velocidade Você deve fazer essa parte concêntrica Em que o peitoral e o tríceps Estão flexionando de maneira explosiva E essa porção excêntrica negativa Onde o peitoral e o tríceps estão se alongando De maneira mais controlada Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Guia completo aí das flexões Escolha a que melhor se adequa aos seus objetivos E falando em objetivos Tá aí até hoje, meia-noite Terça-feira de 17 de abril O desconto é de 50% Pra quem quiser se inscrever no curso de calitinia Se você tá iniciando agora Ou se você já treina há algum tempo E não está vendo resultados Nesse curso eu falo simplesmente Sobre tudo que você precisa incluir no seu treino Desde divisão do treino Como avaliar o seu nível Até a alimentação E está no preço aí de R$39,90 até meia-noite E é isso aí, galera Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau